A CIDADE NO BRASIL Por acaso é um bom plano, quais os vossos planos para a semana? E essa coisa de fazer qualquer coisa diferente assim quarta-feira, quinta para dar um alento até ao fim de semana é muito interessante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para nós, e dávamos-lhe aquela de 51 que está lá em cima da bancada. Qualquer coisa cinzenta, aquela coisa de preto. A CIDADE NO BRASIL E aí O muro O que acontece? É por caralho E aí Eu acho que já está chegando agora! Eu acho que já está chegando agora! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que é isso, pá! Se a camisão fosse... Opa, né? É, pronto! Ideias! É a mesma que tem pisca, pá! Tem pisca! Tem pisca! Não... Tens a certeza que isso é uma bomba! E ainda vais! A mesma que tem pisca, pô! Tem pisca! CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL